Na ocasião, a vítima foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora da Conceição e, após cirurgia, foi internada na UTI por vários dias e não corre mais risco de morte. Logo após o crime, os policiais da DIC passaram a investigar o caso, ouvindo várias testemunhas. Durante as diligências, os policiais civis identificaram o veículo utilizado no crime, um Ford Fiesta cor vermelha. O automóvel acabou se envolvendo em um acidente de trânsito dias depois do crime e, em seguida, a Polícia Civil conseguiu identificar os cinco principais envolvidos. Também foi identificado o local onde o autor dos disparos queimou sua roupa após a ação criminosa. As investigações apontaram para o envolvimento de cinco pessoas, entre elas, três adultos e dois adolescentes de 16 anos. De acordo com a investigação policial, um dos menores é responsável pelos disparos. Os adultos, um de 30 e dois de 20 anos, foram interrogados. Os adolescentes prestaram informações na presença de seus responsáveis legais. Conforme os delegados Rubem Antônio Teston da Silva e André Luiz Mendes da Silveira, responsáveis pelo caso, ao final das investigações, o autor dos disparos acabou confessando o crime. Já a vítima tinha antecedentes policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Os demais envolvidos também teriam ligações com drogas, principalmente com o uso de cocaína. Segundo as investigações, a motivação para o crime seria um desentendimento familiar entre a vítima e os familiares do adolescente identificado como autor dos disparos. O inquérito deste caso deve ser concluído nos próximos dias. Segundo o delegado Silveira, os adultos deverão ser indiciados por tentativa de homicídio de acordo com cada uma de suas participações.